Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Hoje iremos testar o Panda Cloud Antivírus versão Professional. Esta é a versão 1.4, a última edição deste software. Já fiz a instalação prévia, foram mantidas as configurações padrão e, como sempre, nada foi alterado. Esta versão Professional permite a habilitação da vacina automática de unidades USB e também estão habilitados o bloqueio comportamental e a análise comportamental também é ativa por padrão nesta versão paga do produto. Vamos verificar o consumo de recursos do computador. Estes três serviços ativos aqui pertencem ao Panda em torno de 22 MB de memória RAM. Tenho aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Estou percebendo um certo atraso na inicialização do Internet Explorer. Esta barra de ferramentas de segurança foi instalada pelo Panda e este link foi bloqueado pelo filtro de internet do Panda. mesmo que eu tente mesmo que eu tente dar continuidade à navegação eu sou impedido de fazê-lo. este também foi bloqueado pelo filtro de internet este não foi bloqueado vou fazer o download novamente Bem, ele não foi detectado pelo Panda, como pudemos ver. Este foi bloqueado pelo filtro de internet. Este também foi bloqueado. Este também foi bloqueado. Este também foi bloqueado. Este link não foi bloqueado pelo filtro de internet. E foi detectado pelo Panda como um cavalo de Troia. E o arquivo foi excluído. Ok. Este não foi detectado pelo Panda. E está aqui presente na memória RAM. Este é um alerta de segurança do Windows. E aí E aí Ok Um vírus foi neutralizado Aqui o panda informa que três arquivos nocivos foram detectados e excluídos Ok Vou agora fazer um escaneamento completo do computador com o panda E eu retorno ao final com os resultados Ao final do escaneamento do panda Foi neutralizada uma ameaça Uma ameaça presente na pasta de arquivos temporários Um cavalo de troia Ok Bem Como vocês puderam ver A grande maioria dos links Foram detectados pelo filtro de internet do panda Então agora eu vou fazer o seguinte Eu vou desabilitar A proteção em tempo real do panda E vou importar para uma pasta Os arquivos E vamos verificar como o panda os identifica Eu já retorno Estou aqui de volta Já fiz a importação dos arquivos nocivos para esta pasta Aqui estão todos eles Relativo a todos os links que eu testei Vou reabilitar a proteção em tempo real do panda O panda está operacional Como vocês podem ver E vou agora fazer uma verificação com o panda cloud antivírus Vamos verificar quantos arquivos nocivos O panda detecta nesta pasta E quantos sobram Ele neutralizou um total de sete deles Backdoor Um arquivo suspeito E o restante são cavalos de troia detectados Ok Vamos ver quantos arquivos sobraram nesta pasta Sobraram cinco arquivos Agora eu vou executá-los Este é um RUG software Como vocês podem ver aqui por estes ícones Ele já está instalado no computador Ele copiou algumas das fontes Para esta pasta Eu vou excluí-las Este é o segundo arquivo Vamos para o terceiro Até agora sem nenhuma resposta do panda Vamos para o quarto arquivo E o último deles Não vejo neste momento Arquivos de malware presentes na memória RAM Vou fazer uma exclusão dos arquivos temporários Presentes no computador Ok Eu vou agora fazer Um escaneamento Completo do computador Com o comodo Cleaning Essentials Antes disso Vou fazer a atualização Da base de dados Desta ferramenta do comodo E retorno ao final do escaneamento Com os resultados Eu decidi Antes de fazer o escaneamento Com o comodo Fazer uma nova análise Com o Panda Cloud Para ver se ele detecta Mais alguma ameaça no computador Depois que eu trouxe para esta pasta Os arquivos nocivos Retorno ao final desta segunda verificação Com os resultados Ao final desta segunda verificação O Panda detectou Só mais uma ameaça E que já foi neutralizada pelo software Vou agora fazer um escaneamento Completo com o comodo Cleaning Essentials E retorno ao final Com os resultados Ao final do escaneamento Do comodo Cleaning Essentials Foram encontradas Cinco ameaças Este primeiro Um Trojan Este segundo Também um Trojan Uma modificação Uma modificação No Master Boot Record Este detectado Estes dois detectados Por heurística Provável e Trojan Vou eliminar as ameaças Vou eliminar as ameaças Agora Ok O computador Será reinicializado Novamente Neste momento E eu retorno Logo em seguida Com os resultados Do Malwarebytes Ao final do escaneamento Do Malwarebytes Foram encontrados Nove objetos infectados Malwarebytes Malwarechain BackdoorBots Warm OutRun Trojan Agents TrojanPalevo E HijackShell Vou excluir Estas ameaças Agora Ok Vou agora Fazer um escaneamento Com o Hitman Pro E retorno Ao final Com os resultados Ao final do escaneamento Do Hitman Pro Foi detectado Um Trojan Este era O último arquivo Presente Nesta pasta Em que eu coloquei Os arquivos maliciosos Vou eliminar este arquivo Com o Hitman Pro Ok Ok E agora Vou fazer Um escaneamento Com o SuperAnti Spyware E com o Norton Power Eraser Retorno ao final Com os resultados Ao final do escaneamento Do SuperAnti Spyware Foram detectados Um total De duas ameaças Dois arquivos Dois arquivos Perdão Dois arquivos Um presente Na lixeira E um Numa pasta Do Windows Vou eliminar Vou eliminar Estas ameaças Agora Ok E ao final Do escaneamento Do Norton Power Eraser Nada foi encontrado Bem Meu veredicto A respeito Do Panda Cloud Antivírus Pro Versão 1.4 Assim como a versão Grátis Esta versão Paga Apresenta Um filtro de web Excelente E esta é Na minha opinião O ponto Mais forte Deste antivírus Eu não percebi Nenhuma grande Diferença Entre A versão Do Panda Cloud Free Já testada Por mim E esta versão Paga Do mesmo software Eu também Não percebi Em nenhum momento A ação Do detector De comportamento Do Panda Isto é algo Que precisa ser Melhorado Muito Bem Era isto por hoje Deixem os seus comentários Sugestões Opiniões E visitem meu blog Seumicroseguro.com O meu canal No Youtube E também O meu Twitter É VictorH2007 Muito obrigado Pela assistência Deste vídeo E até a próxima Tchau 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 Tchau